Há mais de 41 anos, a EBM se orgulha de revolucionar o mercado imobiliário. Fomos pioneiros no segmento de alto padrão e mudamos o horizonte de cidades por todo o país. A cada novo projeto, mais nossa marca se solidificava e se diversificava. Com novas formas de negócio e soluções construtivas inovadoras, antecipamos tendências, atendemos as demandas do mercado e evoluímos sem parar. Criamos linhas de produtos que se tornaram extraordinários cases de sucesso pelo Brasil. É chegada a hora de dar mais um passo à frente. Um novo marco irá surgir. Uma nova linha de residenciais encantará todo o Brasil. Bem-vindos à evolução da revolução. EBM apresenta Wide. O prazer em viver ampliado.